Música Tá correndo, tá voltando, tá voltando, pera a dizer, ele Música Deslizando Caralho, bolacha, mano Então vocês são um analfabeto de Tibia, velho Música 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 Que vídeo de cards pra você não perder o seu filme favorito Recarregar aqueles divas no Free Fire Ou então aquela skin no seu jogo preferido Conte com a gente, vem pro rei dos coins Acesse agora, link na descrição Tibia Blackjack Aposto que suas coins ganhem muito dinheiro Agora com um novo sistema de abrir caixas Tente sua sorte e fature muito os Tibia coins Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar Incluindo sistema de Blackjack, roleta, gol game E muito mais Conheça também Sportbet Aposte nos jogos e ganhe muitas coins Novo jogo, Coin Flip Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos Acesse tibia blackjack.com Tudo 100% seguro Acesse agora, link na descrição Música Acesse agora, link na descrição Música 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 a hora em meu amigo na hora em não vai dar tempo não vai ver vem 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 sobe só vem 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 a morrer eu não consegui subir eu não consegui subir eu tava com o dão do tamo e ela acha que eu tô de boa ela acha que eu tô de boa eu acho porque que não vai cara porque que não subiu meu anel cara não sei não subiu meu anel e não subiu meu anel cara ai meu Deus eu podia ter batido food cara é verdade eu podia ter batido food não subiu meu anel não deveria ser ilegal ah mamá não boludo não não boludo recogen minhas coisas evidentemente não baje de leve a concha de sua madre não mamá a 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Tchau, tchau